Tem oito processos 48.500, 11, 79, 2012 e 50. A alteração do contrato de uso do sistema de transmissão permanente, número 97 de 2002, para redução dos montantes de uso do sistema de transmissão, contratados pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, em função da migração da refinaria Landulfo Alves para a rede básica. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo é bastante simples, eu posso apresentá-lo também de forma bem resumida. A Coelba pedindo a redução do must de um custe, em razão da migração de um consumidor, no caso a refinaria da Petrobras, para o ambiente de contratação livre. Ela pede a redução do must exatamente no montante que era o consumidor que migrou para o mercado livre. A SRT instruiu o processo pela nota técnica 18 de 2012, onde argumentou que o respaldo para a solicitação da empresa está no parágrafo 12 do artigo 7 da resolução 399 de 2010. É o relatório. Procuradoria. A sua manifestação em conjunto aqui para o item 8 e item 9, ambos tratam da redução de muste, que encontra um respaldo, conforme relata a doutor Edvaldo, no artigo 7 do parágrafo 12 da resolução 399 de 2010, ao ver da Procuradoria, portanto, o item 8 e 9, item seguinte, estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. Então, como licença, a Coelba cumpriu o rito previsto e o que ela solicita está lá contemplado no parágrafo 2 do artigo 7 da resolução 399 de 2010. Portanto, passo direto lá para o dispositivo. Diante do exposto do que comem do processo 48500-0011-79-2012-50, voto por autorizar a Coelba e o ONS a firmarem aditivo ao custe de forma não onerosa, considerando a redução do muste no ponto de conexão em 9KV da subestação Jacara-Canga e no muste total, conforme os valores e prazos constrangidos da tabela 2 desse voto, devido à migração da refinaria Landufo Alves-Relam para a rede básica. É o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu disse de autorizar a Coelba e o ONS a firmarem aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão nº 97 de 2002, de forma não onerosa, considerando a redução do muste no ponto de conexão de 9KV na subestação Jacara-Canga e no muste total da empresa, conforme os valores e prazos estabelecidos nas tabelas.